O agir de Deus No momento certo Quando não há saída E a esperança perdida Ele tem a solução Ele tem a solução Deus vai agir No momento certo Não te deixa só Ele sempre está por perto Deus vai agir No momento certo Não te deixa só Ele sempre está por perto O agir de Deus Não há quem compreenda Pois tudo em seu projeto Tem o momento certo Sua graça é infinita De você ele nunca esquece Quando determina O inferno estremece Se estás entre espinhos Se estás entre espinhos E não encontro o caminho Ele sente a sua mão Ele sente a sua mão Deus vai agir No momento certo Não te deixa só Ele sempre está por perto Deus vai agir No momento certo Não te deixa só Ele sempre está por perto Deus vai agir No momento certo Não te deixa só Não te deixa só Ele sempre está por perto Deus vai agir No momento certo Não te deixa só Ele sempre está por perto Deus vai agir No momento certo Não te deixa só Ele sempre está por perto Deus vai agir Não te deixa só Ele sempre está por perto Ele sempre está por perto throw Ele sempre está por perto Ele sempre está por perto dentre